Conscientização no trânsito, esse foi o principal objetivo da iniciativa da Polícia Militar. O objetivo principal é que nós possamos conseguir minimizar os índices de acidentes de trânsito que nós temos hoje em São João Del Rey e conscientizar as pessoas da importância de cada uma fazer a sua parte, respeitar a sinalização de trânsito e fazer acontecer, para que nós consigamos trazer um trânsito mais tranquilo em São João Del Rey. Isso representa a qualidade de vida. 14 policiais participaram da ação, que também teve como foco a saúde do condutor. A ação integrada contou com a participação de representantes da Ferrovia Centro-Atlântica. Entregando, fazendo a panfletagem sobre os trabalhos, divulgando os trabalhos deles, da Marinha Fumaça, da estação. Nós temos militares do nosso núcleo de assistência à saúde do batalhão fazendo a ferição de pressão. A Blitz Educativa foi aprovada pelos motoristas. Para eles, a informação é o melhor caminho para evitar problemas no trânsito. Prestar muita atenção no trânsito também, está tendo muito acidente, principalmente de moto. E é bom que o pessoal esteja com mais juízo no trânsito. Tem que bater em cima mesmo, até porque tem muita gente dirigindo bêbado que pode tirar a vida de outras pessoas. Então é legal isso. Tem que continuar sempre, repetir bastante essas Blitz aí, para a modinha. Tem muita gente cometendo muita coisa errada.